Hora de desdobrarmos o Natal, montar a árvore e encaixar a estrela. Renas de argila, tangelas da caixa. Hora de desamarrotar guirlanda. Vou lá, vou destatar pisca-pisca, não esquecer dos bichos do presépio. Como é esse menino no presépio, no outro ano como fiz pelo Natal. Já nem desato o nó do pisca-pisca, ergo a árvore, mas é folgada a estrela. Escondo atrás a ponta da guirlanda, torta, rena que cada volta a caixa. Tiro de novo a rena, abro a caixa. Se a chaga ficar atrás desse presépio, algo como o que fiz com a guirlanda, Ninguém mais vai notar, pois no Natal, ninguém repara em nada, só petisca. Corta uma esponja, calço para a estrela. Contudo, se bem presa vai a estrela, não assim o menino, Não se encaixa na manjedoura, onde o transfixa quase esse pino do chão do presépio. Que ideia é essa? Longino no Natal. Paixão, infanticídio. A guirlanda solta-se, aponta a excusa da guirlanda. Melhor cortar, que não se entorte a estrela. Natal, que se acomode no Natal, senão eu volto tudo para a caixa, toda essa presepada de presépio. Melhor, não gasto luz no pisca-pisca. Mas nada cai, acendo o pisca-pisca e face à luz. Jardim brota em guirlanda, e o lenho, mais as renas e o presépio, Dos bichos de Noé, Noel, Estrela, e só eu sei da esponja que a encaixa, Do tal desdobramento do Natal. Passa o Natal. Vai tudo e pisca-pisca, guirlanda e o laus perene para a caixa. Junto à estrela, o menino do presépio.